...apreendeu 67 quilos de maconha em Matão. Segundo o cônsul em boletim de ocorrência, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dize, de Araraquara, apreendeu 67 quilos de maconha no assoalho de um carro, na madrugada desse domingo, na rodovia Washington Luiz, a SP310, próximo ao pedágio em Matão. Um casal foi preso suspeito de tráfico de drogas. A droga vinha do estado do Mato Grosso, e após dois meses de investigações, o carro, um C4 Palas, foi interceptado. Um rapaz de 25 anos e sua namorada, de 19, confessaram o transporte da droga. O homem disse para a polícia que era motorista de aplicativo, mas acabou sendo aliciado para o transporte. A polícia investiga onde a droga seria distribuída. O casal prestou depoimento e foi preso em seguida. A suspeita é de que a droga ia para Guariba. Deixa eu ver aqui o que eu estou vendo aqui. É isso, né? É isso. Era o que tínhamos de polícia aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Orão. Certo, gente? Tem coisas que, enfim... Melhor não comentar. Vou não comentar. Vou falar com os nossos amigos internautas...